O primeiro do Brasil é o do Rio Grande do Sul Tiramos a prova hoje Tá em cima Tá lá, meio fundo, deu defesa Pedro Medeiros balançando no Paraguai e derrubando, fazendo o primeiro ponto da partida 1 a 0 Mateuzinho, ganhar a taf é fácil, difícil é ganhar o circuito Aqui é outra paulada, ganhar o chão Sonda Uh, shark ataque, João Sonda Levantada do Filipinho também, eu vou te dizer, hein Vamos lá, vamos pra segunda semifinal Já rolando aqui pra você Pedro Medeiros, tem um top, meio fundo, bola fora Na frente, Filipinho e Sonda Pedro balança de novo Mais um pinguinho de meio do Pedro caindo, né Paraguaiuzinho na piscininha Caiu Só um dapinho pra trás, se estica todo O Gui Pingou agora o João que defende Sonda vem no shark Na ponta do dedo, bota na areia Botou pra cima, veio de graça Filipinho Tentou o lobby na diagonal, defesa do Gui Pedro consertou, Gui passou Mais uma pro Filipinho Porrada de meio Porrada de meio do Filipinho derrubando, fazendo o quarto ponto 4-2 Avançado não é, Profi Já tô Tô só atualizando aqui a página Pra ver a postagem Vai ter, né Vai ter referência No clássico da série B 3x0 o Grêmio pra cima da Tom Bense De segunda, Gui Acelerando, fazendo o terceiro ponto 3x4 Filipinho Tchagoral, bola fora Deixa eu pagar essas porra aí, mano Tô com a área Tô com o bolinho Já o lado Tô com o bolinho 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 Passou de graça Derrubou 5x4 na frente Gui e Pedro Medeiros Filipinho Porrada de meio Que defesa do Pedro Passou de graça Vai trabalhar João Sonda Vem pra voar João Sonda No char que deu defesa Chegou o Pedro Ah Tem que tirar Tem que ser teto removível Acabou batendo no teto O ponto Do Sonda E do Filipinho 5x5 Tudo igual Na final Na final Michel e Mateuzinho Vencendo Iltinho E Zé Moura É no ace No ace Felipinho Sobe lá em cima Que porrada O ponto Ou vai pra outra Quarta lá Pra ver o terceiro As putas de terceiro Vai pra outra Quarta lá Pra ver os pontos terceiros 7x7 Felipinho No ganso Deu defesa do Pedro Mais um Shark Pedro Medeiros É O homem tá on Quando ele corta o cabelinho Estilo Peaky Blinders Esquece ele Felipinho Segue na paralela Felipinho Derruba mais uma 8x8 Veio de graça Trabalha Felipinho Agora Troca o ataque Tiago Oral Curta E derruba 9x8 Passa na frente Sonda E Felipinho Pingo 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 do Gui 9x9 Lá em cima Que porrada do Sonda E que defesa E que defesa do Gui Daí no ataque No contra-ataque Na verdade O Gui empurra a bola Pra fora 10x9 10x9 Na frente Felipinho e Sonda De segunda Tentou Aqui não Diz o Pedro Medeiros Deu defesa Balançou Atacou na paralela Defesa do Felipinho Lá em cima Felipinho Derruba Décimo primeiro ponto 11x9 Ô Marco Eu não sei se era pra mim Mas não vou negar Na quadra eu me complico Balançou Tentou Diagonal Bola pra fora Décimo segundo ponto 12x9 É Mais um ataque do Pedro Fica na rede Placar agora é 13x9 Abre 4 pontos Primeiro 7 Da segunda semifinal Sonda E Felipinho Agora no Shark Pedro Que defesa do Sonda Balançou Pingou Tava embaixo O Gui Ataca No fundo Gamerim E daí derruba 10x13 Felipinho Felipinho Faz o 14º ponto Faz o 14º ponto 14x10 Vamos conhecer Quem vai enfrentar Na final Michel e Matheusinho Dupla da casa Que saque Que saque porrada Pra cima Mas a recepção Foi boa E o ataque Melhor ainda Consegue Achar essa bola No fundo da quadra Décimo primeiro ponto 11x14 Escolhe 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 Shark Shark Ataque do Sonda No limite Em cima da fita Décimo Quinto ponto 15x11 Pedro Também no Shark Devolve Acertou um lobby Lobby de Shark Ligaram o ventilador Aqui atrás Pra trás Boa bola do Sonda Pingando pra trás Derrubando Fazendo O 16º ponto 16x12 Final do Iudinho Cara Eu acho que é umas 19h Mas é umas 19h De domingo Ele vai jogar Um campeonato Amanhã Hoje Não vai dar Hoje já era O avançado Não é prof Vocês tem que fazer O ranqueamento De acordo com a opinião De vocês Da categoria De cada atleta A minha não precisa Pode aliviar Na minha Mas Nas demais Os demais jogadores Pedro Porrada pra baixo Defesa do Filipinha A bola não cai Filipinho Pingou de meio Chega nela Gui Que porra A da do Gui Não deu pro Sonda Tava esperando o Pinguinho Pra trás Ali o Sonda Gui e Sonda Que se conhecem Um pouquinho Filipinho Filipinho Pinguo pra trás Gol a bola do Filipinho 17º ponto 17-14 E é 7 points Pra Sonda E Filipinho Aí a primeira verdade Foi dita Donde é prof Recepção de coxa Do Pedro Que isso Não sabia se era Um voo da águia Se era uma bicicleta Se era um char Que ele pingou Deu defesa Defendeu de novo Pedro Lá em cima A consertada Do Gui Empurrou na paralela A defesa do Filipinho Vem de novo Na diagonal O Gui tá ali Que venim Porrada de meio Que defesa do Filipinho E agora se complicou Agora Colou as placas ali O Sonda Não deu Não passou 15-17 Salvou o primeiro 7 points Ganhar taf é fácil Meu irmão Ganhar circuito Ganhar rei da praia Aí é complicado Aqui é Gauchão Aqui tem que ter Espírito de gauchão O Sonda Paulo Aís Família do Filipinho Tá bom O Franklin tá aliviado, né? O Franklin tava com medo de perder a dupla dele Pro Zé Moura, mas... Minha galinha, bora Filipinho, minha galinha, é isso mesmo? Chamaram ele de galinha, de pato, que loucura, que moral que tá o Filipinho Sonda, pingou embaixo dela o Pedro Pedro Medeiros toca na rede E é isso aí, fim de papo 18 a 15 Vitória do primeiro set é de Sonda e Filipinho Primeiro, mec, tá? Muito bem, muito bem Obrigado. Vai fazendo força. Você deu uma boa. Ataqueou. Tá bom, relaxa. Eu tô aqui acertando. Desculpa aqui pra trás. Não pode perder a confiança. Não pode aqui. Acelera. Bora, gurizada. Bora. Segundo sete. Primeiro, então, deu Sonny e Filipinho. Segunda semifinal. Matheusinho e Michel ganharam do Zé Moura e do Minutinho. Baita jogo que foi a semifinal 1. Breve no YouTube pra vocês conferirem a íntegra do jogo. Mas... Vamos lá. Segundo sete. Vamos lá. E fomos nós. Bora. Bora, então, início do segundo set. 1 a 0, Guimeirinho e Pedro Medeiros, quem levou a melhor no primeiro foi Sonda e Filipinho. Vamos ver então agora quem vai levar a melhor no segundo set. Sonda lá em cima, para baixo, Sonda. Pulou pouco, hein, Sonda? Que impulsão, hein? Conseguiu passar, mas veio de graça, vai trabalhar. Lá em cima, veio de graça também. Agora é o Pedro que vai atacar de meio, que isso? Como é que passou essa bola, Sonda? Como é que passou essa bola? Tudo pensado, tudo de propósito. 2 a 1. Gui, balança, pinga. É um dos melhores atacantes do estado, com certeza, Gui Emerim. Vocês já se inscreveram no YouTube e ou são os merda? Bando de merda, tem que se inscrever lá. Estamos há 200 anos tentando chegar a mil seguidores, não tem jeito. O Pedro Medeiros no charque, defesa do Sonda. Sonda de ombro, Sonda! Beijinho no ombro! Tirou a onda, tirou a onda! Que bola do Sonda! E é o terceiro ponto, 3 a 2. Boa, José! Boa! Obrigado a moral, irmão. Ó o ataque. Defesa do Sonda. Filipinho chegou. Mas daí, o pezinho foi... Não foi bom. Não deu pro Sonda. 3 a 3, tudo igual. Segundo 7 da segunda semifinal. Quer o meu canal, ô trouxa? Quer que eu dê o meu canal? Quarta série, né? A quarta série que vive em mim e saúda. A quarta série que vive em ti. Sonda, pingou. Chegou nela o Pedro. Pingou também fica na rede. Fica na rede. Forçou demais. Não passou. 4 a 3. Cara, acho que falta 150. 100, sei lá eu. Criou umas contas fake aí. Pedro. Aí sim, a marcação abriu. Atacou no meio fundo. E caiu. 4 a 4. Sonda vem no Shark. Sonda, tira o peso e pinga. Ah, que bola do Sonda no Pingo de Shark. Fazendo o quinto ponto. 5 a 4. Pedro pinga. Deu de coco. Tirou a marcação. Derrubou. 5 a 5. Tudo igual. Boa, Luquitas. Webster, meu amor. Nos vemos em breve. Coisa linda. Vai em cima de um ombro. Ataque de ombro do Filipinho. Não deu para o Pedro. Passa um. Passa um. Abre um. Vem a 5 o jogo. De segunda. Que é isso, Gui? Que é isso, Gui? De segunda esse pinguinho. Bateu na fita. Caiu. É demais. O homem é demais. Meia meia. De segunda. Tentou acelerar o Filipinho. Fica na rede. Para a loucura da Paula, que está aqui acompanhando. Paula Isse. Acompanhando aqui a semifinal. Sonda. Porrada de cabeça para fora. A bola do Sonda. 8-6. 8-6. Abre dois. Gui, Emering e Pedro. Olha a recepção lá em cima. Sonda. Tira o peso. Pinga. Está embaixo o Gui. Meio fundo. Vai chegar. Não. Chega o som da 9-6. Encaixou o jogo, hein? Pedro Medeiros e Gui Emerim encaixadinho nesse segundo sete. Marcando e derrubando o bom. É a mãe. A Paula é mãe. Não dá para ver direito aqui pela foto. Foto pequenininha. É, pequenininha. Eu ia falar que é irmã, né? É super nova. Também o Filipinho tem o quê? 13 anos? 15? 16? Sim. Saque do Filipinho. Boa recepção do Pedro. Pedro. O Pingo. Se estica. João Sonda. Chega nela. De meio. Balança. Pica para trás. Está ali o Gui. Coxinha. A levantada não foi boa. Passou. De graça. Vai trabalhar. Mais ou menos, né? Trabalhou mais ou menos. E aí? Passou? Não, não passou. E agora 10, 8 é o placar. Na frente Gui Emerim e Pedro Medeiros. Ele está assim, é. O Filipinho não brinca em serviço. Ele está aí. Não tem televisão em casa. Quando ele está em casa é trabalhar. Pedro Medeiros é gaúcho. Saque para fora agora. E o jogo é 9 e 10. 4 a 2. Natalha e Marcelo para o policial. Pedro Medeiros. Pedro Balança. Sai acha a bola. Em cima da fita. 11 e 9. Tanto tá em casa Ah, eu teria algumas piadas pra fazer aqui Mas a mãe dele tá aqui Vou respeitar a família Boa bola do sonda, o labizinho na diagonal Botando na areia Décimo ponto, 10 a 11 Ô Lino Tá louco, meu Para, meu, não faz isso A gente tem tanto trabalho pra conseguir um seguidor Não nos abandona, obrigado, obrigado pela moral Tá louco Ó, já apareceu Com a torcida do Felipinha aí, ó 12 e 10 é o jogo Gui Emerinho no saque Saque, de meio Quem comprou ela foi João Sonda Ah, ameaçou por lá Não acreditou Achou que tinha passado Não passou E é 13 e 10 na frente Pedro Medeiros E Gui Emerinho E Gui Emerinho Gui Emerinho Jogando demais Crack 14 e 10 Até acordou o Pedro Shelby Tempo técnico Pedido por Sonda e Felipinho 14 e 10 O jogo Na frente Gui Emerinho e Pedro Medeiros No segundo sete Até o E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estão de volta Som do Filipinho querendo o jogo E ali a Mayara Ô Mayara, tá dando as dicas aí Mayara Fala pro Gui o que ele tem que fazer Mayara É a vantagem importante de Pedro Medeiros no segundo set Lá em cima, sonda Tira o peso, pinga Bola boa, bola boa, bola dentro 11 e 14 Olha, já estamos aumentando Estamos aumentando a torcida do Filipinho, é isso aí Saque pra cima do Pedro Esse é meio de coxa Pingou pra trás Filipinho se esticou, não deu 15 e 11, 15 e 11 Próximo jogo do grupo Será na quarta 3 4 4 4 4 4 4 5 Eles que se preparem, Carol Eles que se preparem Tem dupla nova aí no misturo Boa, vai, vai Boa Que bola Que bola do Pedro Medeiros Pendurou o Gui Mas deu defesa Vai passar o Filipinho Passou na diagonal Chegou o Gui Trabalha na rede Gui, tira o peso Pinga Sonda embaixo Sonda Na diagonal João Sonda Caralho Que bola do Sonda Que bola do Sonda 12 e 15 é o jogo Segundo sete Primeiro sete Deu o Filipinho Sonda Esse é o segundo sete Vamos Vamos Pedro Tentou ali o Paraguai Tava ligado o Filipinho Defendeu Subiu lá em cima Filipinho Derrubou Vamos pro jogo 13 e 15 O placar Dois pontos a diferença Caiu Pedro No Shark Pedro No Shark Dezesseis Treze Segundo sete É Então Acho que teremos Um tie break Fala Ju Cara Estamos aqui Querendo Estamos aqui Falta Falta a tua Aqui Xingando A galera Sonda Lança Boa bola do Sonda Lobzinho Na paralela Derrubando Dezessete Aliás Quatorze e dezesseis Quatorze e dezesseis Hoje o pessoal fica impressionado aqui Vendo esses jogos Mas eu não Porque eu estou acostumado a te ver jogar Para mim isso é Tranquilo Sonda Saque Para fora do Sonda Saque para fora do Sonda E agora é sete point Para Pedro Medeiros E Gui Emerim Essa é a categoria ouro Circuito Gaúcho Patrocínio da KTO Filipinho De segunda Filipinho Acelera E acha essa bola Nas costas do Pedro Medeiros Décimo quinto Ponto Quinze e dezessete Boa excepção do Gui Meio fundo Meio fundo Para fechar o segundo set Vitória de Gamerim Pedro Medeiros No segundo set E vamos para o tiebreak Se tiver água Para os atletas Quero ver o que vocês são capazes de fazer No intervalo Enquanto esperam o terceiro set Olha aí Eu pareço um espermo Um espermatozoide Um espermatozoide Preso Num preservativo Espermatozoide feliz Deem o jeito de vocês Pode abandonar a live Pode abandonar a live aqui Por um segundo Vai no Youtube Se inscreve Volta Com a sensação De dever cumprido É uma das coisas Que movimentam a humanidade Opa Já O pessoal Já deu Dois a mais É sobre isso E está tudo bem Já vou deixar preparado Aqui Tão aí Eu larguei o negócio Porque quando eu era Você é idosa E você tem a parada E galera Eu sou a brisa Que era a gente Entendeu Início Início De tie break Começa com esse char Aqui do João Sonda E a defesa do Gui Sonda Tentou diagonal A defesa do Pedro Medeiros Balançou Tentou diagonal Está ligado Sonda Pingo No pingo No pingo João Sonda Derrubando Fazendo o primeiro ponto Do tie break 1 a 0 E aí Fifo Como é que foi Esse jogo aí Tu e Tu e o papel Contra Nedeu E Nedeu E Soldado Me conta Como é que foi 2 a 0 2 a 0 Vem pra voar Corrada Shark Ataque do Pedro Agora Pra baixo Com força Com violência Primeiro ponto De Gui E Pedro Medeiros No terceiro set Boa bola Boa bola Bom saque do Gui Também quebrando a recepção 2 a 3 Encosta Ô meu Ô Zanetti É isso aí Cara Se não é no carinho É na força É chatice Vocês não fazem nada Na base do amor Se a gente pede com carinho Vocês não dão moral Gente se esforçando Aqui se fodendo Agora eu vou ficar aqui Todo final de semana Postando vídeo de jogo Lá no YouTube Porra O mínimo tem que fazer É se inscrever Cara Depois ainda vou deixar Meu pix aqui Pra fazer um Pra fazer um agradinho Pro véio Que vai ser revertido Pra patroa Mais um sábado Longe de casa Ô coisa boa Sonda 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 No Shark Attack Tirando o peso 4-3 Pedro pinga pra trás Boa bola do Pedro Tudo igual de novo 4x4 o jogo Sonda 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 Pingo do Sonda Pingo do Sonda Pra trás Na frente de novo 5-4 Sonda E Felipinho Aleph na área Coisa linda Olha o Shark Do Pedro Mais um É chuva de Shark Vai da bola Na sequência A grande final Michel E Mateuzinho Estão aqui só esperando Pra ver quem Que vão enfrentar Na grande final Felipinho Porrada de meio Porrada de meio Do Felipinho Caiu Sexto ponto 65 Saque aberto Do Sonda Que saque Foi esse Sonda 7-5 Abre 2 Gui Ah Tira peso Bota na piscininha Faz o sexto ponto Encosta no placar De novo 67 O jogo 67 Sonda lá em cima No Shark Pra baixo Sonda 8-6 Pedro Balançada 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 Do Pedro Derruba Na diagonal Vai na bola Pires Tá chato Tá chato Saque do Gui Pra cima do Felipinho Felipinho Na rede Tenta a diagonal Fica lá Não passa 8x8 Tudo igual de novo É o terceiro E decisivo O sete Pra ver quem vai pra final Bom saque do Gui Quebrou um pouco a recepção Mas Nada que João Sonda Não conserte E que Felipinho Depois resolva Né Pegou pra trás Derrubou 9-8 Pedro Pedro Medeiros Lá em cima Pra voar No Shark No Shark Pedro Medeiros Caralho É Tudo igual 9x9 Saque pra cima do Felipinho Vai marcar o homem Na paralela Não chega a tempo Gui E é o décimo ponto De Sonda e Felipinho 10x9 Pingo de meio do Gui Defesa do Felipinho Olhou pra atacar Botou na piscininha Pedro Medeiros Tocou nela Vai passar Passou De graça Pra cima do João Sonda Ele pra atacar Balança Na diagonal Toca a pedra Ela vai pra fora 11x9 11x9 É o jogo Abre 2 Reta final Terceiro 7 Coisa linda Tamo chegando Tamo chegando Tamo chegando Aí Gui Pingo do Gui Pingo do Gui Tranquilidade do homem Pingando e derrubando 10x11 Tá em aberto Encosta no placar de novo Pedro Medeiros e Gui Temerinho Bom saque Quebrou a recepção Bom saque do Gui Não volta essa bola Tudo igual 11x11 Sonda vem no Shark Pra voar Defesa do Pedro Tenta porrada Pedro Medeiros Fica na rede 12x11 É o jogo 12x11 É o jogo Bora se inscrever Gurizada Que jogo hein Que jogo hein Bêbado e o Amendoim Não chegaram E o Amendoim Sentiu as costas Alguma coisa aconteceu Bom saque Mas deu recepção Pedro Pinga Chega embaixo Filipinho Olhou Pingou pra trás E aí Bola dentro Bola boa 13x13 13x11 É o jogo É Já começa Assim Caminhar Pra grande final João Sonda e Filipinho Tempo Tempo técnico Pedido por Gui Emery E Pedro Medeiros É agora Agora é hora Agora é hora Ó Chegando 860 Vamos rapaziada Falta 140 Estamos indo Estamos indo Graças a vocês Seus lindos E não graças A todos vocês Que estão aí Mas não seguem A gente no Instagram Seus lindos Merda Olha Olha aí Já Milena Hoje Começou a seguir A gente no Insta Certamente Já começou a seguir A gente no Youtube Também É sobre isso E tá tudo bem Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Aí Tá aí André Olha aí No próximo circuito Estagiário Vai me carregar Ah meu Aí eu tô bem de dupla Aí eu tô bem de dupla Pedro Acelera na paralela Defesa do Filipinho Lá em cima Pinga Embaixo O Pedro Pedro Tenta o lobby Volta De graça Gui 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 Camerim Bota na areia Doze a treze Doze a treze Troca os lados GG Vamos Vamos Qual que é um Você não sabe quem saca Sai no qual que é um Doze a treze O jogo É o terceiro sete Vai a quinze Valendo Vaga pra final É a semi Pedro Medeiros Vai pro saque Está Doze a treze Sonda Do Shark Toca na rede Toca na rede Sonda E agora Tá tudo igual Treze a treze Porra neninho Vamos Tira a diferença Tudo igual Lembrando que vai a quinze pontos O terceiro sete Tá tudo em aberto Vem João Sonda Tenta Na diagonal De defesa do Pedro Longe da rede Longe da rede Tira peso Pinga Vem de graça Vai trabalhar? Trabalha Perto da rede Gamerim Pinga pra trás Chega João Sonda Filipinho Passa no fundo Pedro Pezinho de bailarina Funcionando Tira o peso Pinga Não passa Fica na rede Fica na rede A bola de Pedro Medeiros E agora é Quatorze e treze Pra loucura De Gui Emerim Acelera Acelera Mas é isso Tem que esquecer Tem que esquecer Essa bola E ir pra próxima Porque agora É match point Pra Filipinho E João Sonda É match point Se quiser sonhar Com a final Vai ter que salvar Vai ter que derrubar Essa bola Pedro Medeiros E Gui Emerim Filipinho sacando Aberto Em cima do Pedro Lá em cima Pingou Voltou De graça Gui De segunda Meio fundo Meio fundo Saulo Gol do match point Pra loucura Da torcida Dos mais de mil Torcedores presentes Aqui na HD Certamente E é tempo Marisada Tempo A sequência Temos na final Aqui do feminino Também Esporte é isso Gabi É isso aí É integração É amizade De união Vamos lá Rapaziada 14 e 14 Quem abrir Dois leva Quem abrir Dois leva Gui Emerim No saque Saque De meio João Sonda Nela Ataca Pinga pra trás Gui Emerim Defende Pendurado Na rede Na paralela Devolve de primeira Pedro Tava ligado Agora vai atacar Acelera no fundo Bateu nela Sonda Conseguiu consertar Filipinho Voltou de graça E agora Só pulou Não tocou nela Filipinho Filipinho De segunda Ataca na paralela E derruba Faz mais Um match point Pra Sonda E Filipinho 15 e 14 Vamos Milena Mas pode esperar Que acabar Esse set E a gente entende A gente aguarda A gente tem A tolerância Pequena Saque Boa recepção Do Pedro Um saque difícil Pedro No Shark Derruba Pedro Medeiros Bota pra baixo E chama a torcida Chama a torcida Ele quer gritaria 15 a 15 Tudo igual Salva mais um match point Pra cima do Sonda Atacou no fundo Cobertura do Gui Gui Emerim de meio Gui Emerim de meio Fazendo o décimo Sexto ponto E agora o match point É de Pedro Medeiros E Gui Emerim Vamos B Vamos B Vamos B É Match point Pra Pedro Medeiros E Gui Emerim Mas não pode virar Essa bola Vem Sonda Porrada No Shark Não Chega Pedro Medeiros Tudo igual De novo 16 16 16 Filipinho Saque pra cima Do Pedro Medeiros Ataca meio Fundo Bola pra fora Pra fora O ataque De Pedro Medeiros 17 16 Volta o match point Pra cá Volta o match point Pra Felipe E João Sonda Foi ali Arbitrai Só conferir Viou a marca Confirmado Bola fora Felipe Saque Pedro Medeiros Agora sim Agora sim Agora a bola Pela lá Salva de novo Salva de novo Tudo Igual Fizera tudo E começa de novo O jogo Torcedores Calma Era pra cima Isso que é bonito Eu sugiro Zero a zero Começa de novo Terceiro sete E vê o que vai acontecer Marcação errada Marcação errada No placar Está empatado Ou não está E agora Como saberemos O pessoal aqui Está gritando O que vai acontecer E acabar o jogo E acabar o jogo Ele só não é de fronte Ele só ganhou o Shark E está pronto E aí o Felipe Primeiro E o Shark Já pegou Ele já pegou Ele já pegou Ele já pegou E aí o que vai acontecer A leitura labial do juiz Eu posso estar errado Eu posso estar errado Mas a leitura labial foi Sigam o Na Fita no Youtube Vamos de novo Vamos voltar desde o primeiro set Vamos tudo de novo Vamos decidir no Paroímparo Dezessete e dezessete É isso Está empatado o jogo E agora O saque Do Gui Emerim Entrou E agora sim Dezoito e dezessete Dezoito e dezessete Metpoint Para Pedro Medeiros E Gui Emerim Depois da pausa Discussão No placar Dezoito e dezessete Saque no Sonda Vem no Shark Sonda Gol defesa Vai voltar Pedro Pingou Embaixo dela Felipinho De segunda De segunda De segunda Sonda no fundo Dezoito a dezoito Interminável Se fosse o Cacalo De verdade Tinha entrado em campo O Cacalo De verdade Tinha entrado em campo Empatado Saque Para cima do Pedro Vem no Shark Pedro Deu defesa Voltou Vai trabalhar Gui Lope 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 Para fora A bola Para fora A bola Do Gui E agora Metpoint De novo Para João Sonda E Filipinho Pedro Porrada de meio Defesa do Filipinho Filipinho Ataca na paralela Deu defesa Que bola Foi essa Consertada do Gui Mas defendeu João Sonda Vem no Shark Pinga Embaixo o Gui Defende O Pingo Fica na rede Fica na rede O Pingo Do Gui Emerim Tá na final Sonda E Filipinho Bate palma Baita jogo Bate palma Para as duas duplas Deram um show Dentro de quadra O som É a saidaria Patinado Tá louco Rapaz Porém Tendo em vista Confusão No placar Quem vai Para a final É Zé Moraí Utinho No tapetão Bora rapaziada A gente tem final Acho que vai ter final Do feminino E depois Uma sequência Final do ouro É a informação Ô Filipinho Tua mulher Diz que tua filha Tava quase nascendo Já e o jogo Não acabava Segura aí Segura aí Que jogão Que jogão Boa Pedro Vem demais Vem demais Vai tá jogo Vai pro Que jogo Foi esse Olha aí O B Diz que cantou Com a cara Errado Confundiu Jamais Eu tive que ir lá Corrigir a confusão Dos caras Então teremos A disputa De terceiro lugar Primeiro Depois Teremos A final Do Master Oito Que é acima De oitenta e cinco Anos É isso aí Curizada Voltaremos Voltaremos Ô meu Não faz live Dessa Não faz Não vou fazer Não vou fazer Fazer no YouTube Vamos fazer Essa Essa live Do próximo jogo Aqui Disputa de terceiro lugar Vamos meter ele No YouTube Pra vocês Beijo Tchau Tchau